Oi gente, eu sou o Pepe E eu sou o papai E onde que a gente tá jogando? Simulador de gato É Então vamos encontrar os próximos desafios do jogo Que que é? Não sei, vamos ver A gente tava procurando jacaré Né? Mas esse jacaré a gente não encontra Olha lá, tem o que que é aquilo É o búfalo As águias Não é águia, é Ai, ai, corre Ai, o búfalo veio atrás da gente Vamos fugir pra árvore Oh, que safado hein Vamos aqui Cadê ele? Ele tá vindo, tá vindo Oi, aqui, aqui Oh, não deu, tá difícil Ele tá me pegando Ai, ai, ai Cadê a árvore pra gente esconder? Ó, o teu tamanho que ele não tá com um gatinho, cara Ai, gatinho Oh, meu Deus, vai acabar Eles botaram a águia Cadê ele? Não sei Oh, ele tá na minha cola Ai, ai, ai Vamos lá, se esconder aqui atrás da árvore Vamos ver se deu agora Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem, lá vem Acho que vai dar Ah, ai, ai, ai Ai, corre Oh, cara Tu tá querendo me dar uma surra Calma Calma, calma Muita calma nessa hora Nossa, ele tem mais nível que ele Não, ele tem bem mais Ele tem dois mil A gente tem duzentos e oitenta Ah, tá sequer menos Ah, ele não seguiu a gente Ah, ele voltou no mesmo lugar Vamos lá, onde é que ele tá? Ele voltou no mesmo lugar Tem uma árvore perto dele Vamos lá, então Naquela perto dele Ali, ó Olha, ele tem Tá vendo uma perto dele Bem fininha? Você tá vendo? Uh, 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 uh Oh, cara, vem me pegar Vem me pegar Vem me pegar Oh, mas tu é rápido, gente Já tá grudado Deu, 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 Celso Agora deu Não tá Ei, não deu, não Você não pode vir perto Não é É que daí Quando eu fui virar a tela Ele conseguiu se movimentar Não, quando tu andar um pouquinho Vem, búfalo Vem, búfalo Vem, búfalo Dá um turno Oh, tá difícil de te prender nessa Vai de longe Ataca de longe Oh, safadão Oh, tá difícil hoje, hein, Pedro Pepe Tá difícil, hein, Pepe Aham Fala Tão Pedro Que tá esquece Né, papai Ai, meu Deus Tem uma árvore no lado dele Uma árvore Pronto, então Os gatinhos estão detonando Não, não 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 Demorou, hein, cara Meu Deus do céu Olha, a gente sofreu Não Agora, vamos conseguir Vamos ver Vamos detonar ele Não 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 É Deixa aigruz na árvore Meu Deus do céu Demorou Demorou demais Mas vamos lá Vamos nos encher Credura Cudo mesmo Bate 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 Está indo Dê Vai lá Vai lá Vai, vai lá Vai, vai lá ou não Quase, quase, tá indo, tá indo, tá quase, tá quase. Só mais um pouquinho, mais um pouquinho, foi. Pode ter mais um neném, não quero não. É Pedro? É Pipe? Pronto, tá com o neném. Tô com o neném? Tá. Não. Tá gordinho? Será? Ai, ai, ai. Qual? Pra tu ver. Não, tá normal. É verdade. Vamos ver se tem algum chefão nosso, acho que encontraram um chefão aqui, algum desafio pra nós. Já sei. Sabe qual? Esse aqui não dá, por que que não aparece esses? Vamos tentar, vamos ver que ele aparece ou não. O que? Esse chefão invisível. Mas eu não sei, eu já tenho... Vamos ir nesse daí? Nesse aqui? É. Vamos ver então, vamos marcar ele ali. Devia comprar né? Vamos lá agora. A gente matou o búfalo né? É, o búfalo já foi. Uhum. E a gente devia ter um bebê. Eu não queria ter um bebê. O bebê tem que estar em casa né? Uhum. Tem que estar lá na nossa casa. Não quiser dar uma espécie de bebê. É pra você que eu não. Então vamos ver. Ok, que nasceu o bebê, vem quando você tá matando um chefão e ele passa e você é uma tartaruga. Meu Deus, daí a gente tá ferrado né? Uhum. A gente não ia conseguir fazer nada. A gente ia estar ferrado. Vamos ver se a gente encontra algum lugar novo. É a cobra. Deixa a cobra para lá. A cobra não é a nossa missão. Tem que achar o pato. Pato e coelho. É. Nossa, você nem pegou nenhum coelho. Coelho tem três. Só falta um. Coelho tem três. Uma vila abandonada. O que é aquela luz? Aquela luz? Não sei. Tu viu que teve uma luz ali que brilhou? Vai no caminho da seta. Ah, tá. Então vamos lá. Eu tenho que mandar o meu papai. Que ele só quer saber as coisas. Olha lá a luz lá. É onde que a gente quer ir. Entendeu? Será? Porque estamos... Sim. Vamos ver o que é essa luz aí. Será que é o sol que está nascendo? Ah, eu acho que sim. Ui, que luz forte. Para as duas... Sabe por quê? Para mim é a luz forte. Ah. Porque eu estou doente. Para os outros... Não é a luz forte. Tomar a aronha tem pouca vida. Né? É. Tem menos vida que a gente. Sim. Meu Deus do céu. Esse rio, hein? É gigante. Então vamos lá. É. Agora nós estamos na selva. Tá. Vamos mostrar onde? Vamos até o seu ponto, papai. Qual o seu ponto, cara? Aquele pontinho. Aquele pontinho. Então vamos lá, então. Vamos procurar. Ah, é o macaco. Eu acho que é o macaco. É o macaco, pessoal. O gorila. É o gorila. É o gorila, pessoal. Corre aí, seu gato malandrão. É. Olha, tem uma... Aqui também tem um... Olha, tem um tigre, ó. Olha, eu já estou aqui. E o Jemim tem um safadão, cara. Aham. Meu Deus. Não, agora tu pode. Sai. Vamos atrás do... Chefão. Chefão. Hã. Chefão. Não está apontando para o chefão. Ah, tá. Vamos virar mais. Eu sou melhor. Eu tenho que falar para o meu pai, né? Eu sou guarda. Você é o Master. Eu sou Master Black. Também não está indo. Ah, tem que acompanhar lá a luzinha. Isso, tá. Vamos lá, no mapinha. Fazer poupar com ele. Que ele é errado de novo. Tá, não. Onde é que é o Itakuji, hein? Eu acho que é aqui. Passar mais de um rio. Não, não. Ai, meu Deus. É por aqui. Eu tenho que passar o rio. Eu tenho que. Não vou, não. Vai ser. Olha ali. Papai, é para passar o rio. Vamos ver no mapa. Olha ali. Não, o chefão está aqui, cara. Gente. A gente passou. A gente estava indo para o outro sentido. Ah, é o macaco. É o macaco. Sabe por quê? Ah. Porque, aí, ó. Se não aparecem essas pedras, eu me lembre que tem um macaco. Então, vamos ver se está esse Itakuji, desse macaco aqui, então. Esse, como é que é? O gorila. Olha, cara. Ô, rinoceronte. Veio contigo. Ó, dois filhos. Duas onças, aliás. É o macaco. Está tudo preto. Olha lá. Olha lá o gorila. Olha lá. De longe, vai lá. Viu? Agora está indo para o lugar. Como assim? Corre. Vamos, vamos, vamos. Vamos levar ele para a árvore. Para a árvore. Não sei. Vamos procurar uma aqui, perto. Olha ele. Vem cá, macaco. Vem cá. Gorila. Cadê ele? Ele veio? Está vindo. Vamos ver se ele vai ficar. Vai mais para trás. Vai mais para trás. Não, ataque. Não, agora o gatinho. Pessoal, a gente vai continuar. Olha lá, vamos só olhar. Vamos derrotar um pouquinho. Vamos dar uma espancadinha. Olha lá. Olha lá. Pessoal, é 25 mil. A vida dele. Vou tirar para matar ele. 25 mil pontos. É verdade. Meu Deus. Eu vou conseguir detonar. Vamos pausar aqui. Senão vai demorar muito. Continuando. Vamos detonar essa galera agora. Está quase morrendo já. Está quase morrendo já. É, já está quase morrendo já o gorila. Amanheceu e eu nunca sei. Não é, papai? Meu, demorou muito. Muito, muito, muito. Muito para tirar toda a vida desse gorila. Meu Deus. Já demorou um ano. Não é, papai? É isso aí. Mas nós conseguimos. E agora? O que você acha de a gente voltar para casa agora para ganhar o filhote? Olha lá. Hoje saiu de 28 para 34, cara. O nosso nível subiu muito. Ganhamos muito dinheiro. Quanto? Quanto? 49 mil nós temos. Eu acho que nós tínhamos 10 mil. Vamos morrer. Vamos morrer que a gente volta para casa. Vamos enfrentar um... Morrer. Olha lá. Está cheio de onça. Vamos ver. Um tigre, onça. Não vamos fazer o burro da árvore. Se a gente morrer, a gente volta para casa para o bebê. Vamos ver se a gente consegue. É. Vamos achar uma onça. É pelo outro lado que está a onça. Pelo outro lado. Hoje achei que eram os bichos, mas eram os filhotes. Vamos tentar matar o onça. Olha lá. Que ornitorrinco? É o rinoceronte? É verdade. É o rinoceronte. Está maluco, cara. Esse tigre está tonto. Vamos ver se a gente ganhar dele e deixar ele tonto. Eu acho que sim. Ai, meu Deus. Olha o que vai vencer. Não, adianta. É, papai. A gente vai vencer. Porque olha ali. Eu não estou ficando a nossa vida. Cara, só no gritinho. Só no gritinho. Olha. Eu estou quase morrendo também. Vai morrer. Vai morrer. Ganhamos. Nossa, a gente já estava quase morrendo, cara. Vamos estar alça agora. Para morrer. Vamos só no gritinho para ver. Tá bom. Com toda essa vida. É, vamos lá. Vamos lá. Cadê? Onde é que está a onça? Ah, tá. A gente está indo para o lado contrário. A onça está para cá. É. Ali, eu acho que já tem um... Olha, um tigre. Cadê o tigre? Ô, tigre, cara. Que bonitão. Ô, me deu só um tapa na orelha e eu já morri. Lança de bebê. E como vai ganhar o bebê agora? Dorme. Adorme que você ganha. Sei lá, cara. Dormiu. Vamos ver. Dormiu. Acordou. Ei. Ai, meu Deus. Agora nós estamos... Ela está preenha. Ela está barriguda. Olha lá. Ai, ai, ai. Agora já tem um filhote. E agora, cara? Ah, agora aqui embaixo, galera, vocês escondem, podem ver, ó. Tem a barrinha da gravidez. Quando chegar no final... Ela tenta correr com a velocidade. Não, não vai bem ainda. Quando chegar no final, ela vai ter o gatinho. É. Conforme vai aumentando a barrinha, a barriga dela cresce também. Meu Deus do céu, demora muito. É, mas ela corre menos agora, ó. Bem devagar, ó. Aham. Agora ela fica lenta. E pessoal, não. Vamos cumprir as missões aqui agora. Pessoal, já deixe seu like. Ó, tem um cachorro querendo brigar com a gente. Vamos ver. Se inscreve no canal. É isso aí. Para tirar nosso inscrito. E ativa o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. É isso aí. Nós temos que achar. Um coelho agora e três patos. Vamos lá. Cuidado, galera. Tem uma grávida passando na faixa. Deve não parar, né? É. Para a gente passar. Na faixa tem que parar, né, Pedro? Aham. Só pode atravessar na faixa, né, Pepe? Aham. Meu Deus do céu. Que casa feia da minha. Eu preciso me ajudar a minha. Vamos lá ver a águia. Ah, boa. Vamos ver a águia. A águia é muito bonita. Né, papai? Vamos lá matar a águia. O meu pai é uma paga. Porque ela é grávida. Ela fica muito lenta, né? Ela anda devagarzinho. Mesmo correndo, está devagar. Aham. Meu Deus do céu. Do céu. Onde é que está a águia? Ela está ali, ó. Ali, ó. Está venindo derrotar. A gente tem mais. Ela tem mais vida que a gente? Com certeza. Duas. Duas, cara. Primeiro tu tem que atacar, né, pai? Ai, papai. Tu vai perder. Eu não vou, não. Eu vou detonar essa águia. Só na... E a gente morrer, a gente acaba o vídeo. Pode ser? Sim. Porque o meu está muito grande. Ai, eu morri. Eu morri, cara. Que feio. Bater numa mulher grávida. Uma gatinha grávida. E pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mua.